Veja agora as exigências dos trabalhadores espanhóis ao governo de Mariano Rajoy. A Confederação Nacional do Trabalho exige a aplicação imediata de medidas que acabem com a precariedade, a temporalidade e a desigualdade trabalhista e financeira. Os sindicalistas não aceitam as declarações e decisões repressoras do governo e das empresas. Eles também denunciam a descriminalização contra os líderes sindicais. E enquanto os sindicatos espanhóis exigem melhoras trabalhistas nesta sexta-feira, o governo de Mariano Rajoy deve aprovar novas medidas de austeridade. O Executivo vai cortar 15% do gasto dos ministérios, o equivalente a 35 bilhões de euros. Os salários vão ser congelados. Os investimentos públicos serão reduzidos em até 40%. Estas medidas se somam à nova reforma trabalhista que reduz as indenizações e permite as demissões coletivas.